Olá amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula com o professor Marcelo para completar o módulo, certo? Que nós temos Geografia Regional. Já passamos pela parte de características gerais, aspectos físicos, população com demografia, população economicamente ativa, IDH, índice de Gini, migrações. E agora vamos para a urbanização. É o tema da nossa aula hoje, certo? Então vamos lá abordar a urbanização e dando um enfoque mais, precisa, uma coisa mais cuidadinha dentro do quadro de Mato Grosso. Se bem que a gente fala bastante sobre o Brasil, se a gente vai do geral para o particular. Certo? Então vamos lá. Começamos. Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu adoro essa primeira palavra aqui, moçada. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito mesmo. Processo. Entendeu? Ô Marcelo, por quê? Você vai processar alguém? Não, não. Não é nesse sentido, não. Eu gosto no seguinte sentido. É assim. Vamos supor que eu chego para você, meu amigo concursando, né? Está aí estudando, tal, ralando. E pergunto assim na lata. Escuta, me dá a data do descobrimento do Brasil. O que você fala? Pô Marcelo, batata, 22 de abril de 1500. Isso é moleza. Isso é fácil, tá aqui na pão da língua. Beleza. Independência do Brasil. Aí você fala, pô, isso é moleza. 7 de setembro de 1822. Pô, isso é baba. Beto, isso é fácil. Proclamação da República. 15 de novembro de 1889. Tranquilo, tá ali, ô Marcelo. Estão estudando tudo, tô sabendo. Qual foi a data em que o Brasil se tornou um país urbanizado? Pô, Marcelo, aí não. Aí você, como é que é? Você apertou sem abraçar, pô. Que negócio, como é que eu vou saber que dia que o Brasil foi um país urbanizado? Pois é, se alguém te fizer essa pergunta, o que você tem que responder? Você tem que responder com uma outra pergunta. Certo? Você tem que responder com uma outra pergunta. Tá? Ah, que dia que o Brasil se tornou um país urbanizado? Aí você responde. Você não acha que a sua pergunta está sendo feita de maneira equivocada? Sua pergunta é equivocada. Você não parou pra pensar? Ah, não, mas presta bem atenção. Pessoal, urbanização é um processo. É um processo. E o que é um processo? Pessoal, processo é uma coisa que ocorre ao longo do tempo. É algo que ocorre ao longo do tempo. Vocês entenderam? Beleza? Presta bem atenção. A urbanização é um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural pra majoritariamente urbana. Certo? Agora, veja bem. Como que alguém vai saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população do Brasil ou de Mato Grosso tornou-se majoritariamente urbana? Como que o cara vai saber? O dia em que a população urbana pela primeira vez superou a rural. Não tem como. É uma coisa que ocorre ao longo do tempo. Inclusive, vocês sabem que numa relação de causa e efeito não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização acelera a urbanização. É assim que funciona. Certo? Beleza? Então, quando nós observamos esse gráfico aqui, por exemplo, a gente tem muito claro que só quem poderia dar essa resposta pra nós é o censo. Perceba que no censo de 1960, no censo aqui de 60, certo? O que que nós tínhamos? Perdão. Censo de 1960. Tá? Vou arredondar. 55 rural, 45 urbana. Pessoal, a população é majoritariamente rural. Eu não posso dizer que o Brasil é um país urbanizado. A maioria vive no campo. Agora, pessoal, o censo de 70, o censo de 1970, ele tá mais ou menos por aqui, ó. Aí vem 80, 90, 2 mil. Certo? Mais ou menos esse espaço. Olha lá. Pessoal, no censo de 1970, pela primeira vez se constatou que a população urbana do Brasil tinha superado a população rural. Quer dizer, claro que isso podia ter sido feito se houvesse uma pesquisa antes, tipo um penádio, não sei se tinha na época, mas eu tô trabalhando com o censo. Tá? Beleza? Muito bem. Moçada, isso quer dizer que eu tenho que falar assim. Em algum momento, na década de 60, em algum momento, na década de 60, pela primeira vez na história, a população urbana do Brasil superou a população rural. A partir daí, o Brasil se torna um país urbanizado. Peraí, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo, você tá me dizendo assim, se eu pegasse o Brasil, e o Brasil tivesse 49% de população urbana e 51% rural, o Brasil não é urbanizado. Não, a maioria vive no campo, não é urbanizado. Peraí, mas a partir do momento que o Brasil passa a ter 51% na cidade urbana e 49% no campo rural, aí o Brasil se torna urbanizado. sim, aí ele se torna urbanizado. Pra chegar no patamar que é hoje, arredondado 85 a 15, que seja, vocês entenderam? Então aí ele se torna urbanizado. Ah, Marcelo, legal que Mato Grosso é o mesmo perfil, né? Não, Mato Grosso não. Pessoal, veja bem, Mato Grosso não tem um perfil de ser um estado industrializado. É claro que a urbanização foi um processo que afetou todas as regiões brasileiras, tá? Mas Mato Grosso não acompanha esse perfil do Brasil. O Brasil se tornou um país urbanizado na década de 60. Mato Grosso se tornou um estado com maioria de população urbana na década de 70. Na década de 70. Certo? Por ali, em algum momento na década de 70, pela primeira vez a população urbana superou a população rural de Mato Grosso. Vocês entenderam? Então, porque a gente não tem esse perfil de indústria. Claro, nós acompanhamos o processo de industrialização do Brasil, mas nosso estado não tem uma base industrial forte. Certo? Beleza? Então, nós fomos mais atrasados. Tá ok? Beleza? Aqui, você vê o ritmo do crescimento da população urbana ao longo do tempo. Certo? Perceba como que aqui, o crescimento da população urbana é muito alto. Agora, observe como que percentualmente falando, esse crescimento é gradativamente certo? Ele é regressivo. É um crescimento menor. Tá? Perceba que a população urbana continua crescendo, mas num ritmo muito mais lento do que no passado. Certo? inclusive aí tem uma coisa que deixa muita gente cabreira quando observa que é o seguinte. Pessoal, isso aqui é o resultado do censo de 2010. Certo? O resultado de Brasil e por regiões. Como você está observando aqui, a região mais urbanizada do Brasil, obviamente, moçada, é o sudeste do Brasil. A região mais rica, mais industrializada, etc, etc. Não é muito bem. Agora perceba que a segunda região mais urbanizada do Brasil é o centro-oeste. É o centro-oeste. Marcelo, você está maluco? Não, não estou maluco, não. O que é isso, Marcelo? O centro-oeste é mais urbanizado que o sul do Brasil? É. É. Mas como, Marcelo? Porto Alegre, Curitiba, gente, pelo amor de Deus, sul do Brasil, região belíssima, como todas as regiões brasileiras, belíssimo, tal, grandes metrópoles, Curitiba, Porto Alegre, sensacional, só que tem uma coisa que é diferente. Pessoal, região sul do Brasil, provavelmente, é a região que mais guarda resquício, que mais tem aquela carga, aquele peso da imigração europeia, principalmente italiana e alemã. Você entendeu? Certo? E vocês sabem muito bem que boa parte dessa imigração pro sul do Brasil se baseou naquele sisteminha de colonato, pequena propriedade de trabalho familiar. Tanto é verdade que eles estão lá até hoje. Você entendeu? Beleza? Mas e daí? E daí que o modelo que veio pra Mato Grosso foi o modelo do agronegócio, do agribusiness. Vocês entenderam? Isso quer dizer que aqui, com a mecanização, soja, papapá, você liberou mão de obra e essa mão de obra se deslocou pra cidade. Certo? Então, aí você tem um peso da urbanização muito maior que no sul do Brasil. Então, por incrível que pareça, nós somos o centro-oeste, a segunda região mais urbanizada do Brasil. É o sudeste em primeiro, nós em segundo, aí que vem a região sul. Norte e Nordeste é pau a pau aqui com pequena diferença. O norte na frente. É mais urbanizado que o Nordeste. Tá certo? Todo mundo entendeu? Beleza. Agora, olha só. Moçada, existe um movimento migratório, que é muito claro, que caracteriza a urbanização, o processo de urbanização. Que movimento que é esse? É o êxodo rural. Certo? É um movimento migratório. Só que aí vocês se lembram que lá na aula de migrações, se você pegar, for lá, dar um repeteco, olhar novamente. Você vai ver que tem uma passagem lá que eu falo assim pra vocês, eu pergunto assim, por que que as pessoas migram? Aí é claro que tem uma resposta mais comum, eu vou falar daqui a pouco, só que eu falei assim pra vocês, olha, eu quero que você veja de uma outra perspectiva. As pessoas migram eu acho que eu escrevi isso aqui pra vocês naquela aula. você já tem quase certeza que você vai pegar lá no vídeo, dá uma olhada na nossa alona do LAC e você vai ver lá. As pessoas migram porque ou tem alguma coisa empurrando elas pra fora de onde elas estão, ou tem alguma coisa atraindo elas fora de onde elas estão. É isso. Só que aí eu falei pra vocês, aí vocês perguntaram pra mim, Marcelo, e o que que poderia ser? Quais seriam os fatores? Aí a gente botou aquele monte de coisa, pode ser política, pode ser religião, pode ser questão étnica, pode ser um fator natural, mas é claro que quando nós perguntamos naquela aula de migrações por que que as pessoas migram, o que que você pensou na hora pra responder aí, meu concursando? Você pensou assim, Marcelo, as pessoas migram pra melhorar de vida, em busca de uma nova oportunidade, pra ganhar dinheiro, ou porque a empresa transferiu, ou foi aprovado num concurso público, ou passou no vestibular, certo? Então, como você percebe, a questão socioeconômica é predominante. Isso é um fato. Certo? Isso é um fato. Tá joia? Agora, para o êxodo rural, vale a mesma coisa. Vale a mesma coisa. São fatores atrativos e repulsivos. Ô, Marcelo, mas tem que explicar isso pra mim. Vamos lá, distincha isso pra eu entender. Então, vamos lá. O que que poderia empurrar o ser humano pra fora do campo? Falar assim, sai daqui da zona rural. O que que poderia ser? Já sei, Marcelo, primeira coisa, mecanização. Mecanização. Se você coloca a máquina na lavoura, na agricultura, certo? Você não precisa mais de ser humano, você libera a mão de obra. Então, a mecanização da lavoura faz com que o ser humano se desloque do campo pra cidade, ser tranquilo, beleza. Qual outra coisa? Marcelo, fatores naturais. como o principal do Brasil é seca no Nordeste. Você é do semiárido é seca, você é daquela pobreza graciliano, ramos, vidas secas, a turma sai de lá e vai pra cidade em busca de novas oportunidades. É isso, muito bem. O que mais? Marcelo, a pior qualidade de vida. Ah, não, o que que é isso? O cara mora no campo. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado, muito cuidado agora, muito cuidado. Eu tô aqui em Mato Grosso, certo? Eu gravo na aula em Cuiabá, beleza, então eu tenho que falar aqui, mas eu vou tentar dar uma perspectiva pra quem é de fora. Então é assim, tem muita gente que vira aqui em Cuiabá, mora aqui e fala assim, ah, eu não aguento mais Cuiabá, esse tráfego urbano, esse tráfego insuportável, certo? E a violência urbana, certo? E esse... Eu vou mudar pro campo, eu vou mudar pra Chapada dos Guimarães. Seria como se alguém de São Paulo falasse, ah, eu vou morar no campo, eu vou morar em Itatiba, em Atibaia. Alguém do Rio de Janeiro, ah, eu vou mudar pro campo, eu vou pra Petrópolis, eu vou pra Itaipava, sei lá. Pessoal, pelo amor de Deus, você vai sair de Cuiabá pra Chapada dos Guimarães, você vai morar no campo? Meu querido, pelo amor de Deus, você tá trocando uma cidade maior por uma cidade menor, porra, é isso que você tá fazendo. Tá maluco? Que campo o quê? Todo mundo quer morar em Chapada dos Guimarães, desde que seja num condomínio, perto do Júnior Supermercado, com TV a cabo, internet, celular, energia, água. Até eu quero, doutor. Até eu quero ir assim, até eu quero. Ah, mas e se você tá morando no campo? Claro que não, você tá morando na cidade, pô. Agora, se você pegar, quem conhece aqui, desculpa falar isso pra quem tá me ouvindo, né? Aquela estrada que sai de Chapada pra Campo Verde, aquela estrada do Mirante. Aí você vai morar num sítio vinte quilômetros pra lá, vinte quilômetros na estrada. Olha, mora lá. Ah, mas aí que é bom, os pássaros, a natureza, os pássaros, beleza, muito bem. Aí seu filho tá andando a cavalo, cai, quebra o braço. Liga pro SAMU pra atender ele. Vai, liga pro SAMU. Leva ele naquele hospital ortopédico que tem lá perto, no pronto atendimento, lá leva. Vai, leva lá. Aonde? Hã? E a escola que seu filho vai estudar? Aquela escola rural, né? Certo? Que ele vai numa via asfaltada, não é? É aquele ônibus escolar novinho que passa pra pegar, se bem que hoje tem muito aí, mas tem uns que são caindo aos pedaços. E a escola que ele vai? Com área split, cadeira estofada, tem internet, tem data show, não é isso? Ben, pelo amor de Deus, pô. Quem que tá falando que viver no campo é uma porcaria? Mas para lá. Eu não tô dizendo que é a oitava maravilha do mundo, mas que a infraestrutura da cidade é muito melhor, é. Pessoal, se a vida urbana não fosse tão boa assim, por que que os brasileiros tão vivendo mais? Pô, se tem um avanço da medicina, tá o saneamento básico, um monte de coisa, poxa, isso tem a ver com a urbanização, certo? Então, no campo, a qualidade de vida é pior, meu querido. Isso é um fato. Certo? Beleza? E o último, o que que poderia ser? Ah, Marcelo, a concentração fundiária do Brasil, isso é um fato também. O Brasil tem muita terra nas mãos de poucos proprietários. O pessoal não tem acesso, é um fator repulsivo. Beleza. Agora, o que que seria um fator atrativo? O que que atrai o indivíduo na cidade? Ah, Marcelo, primeira coisa, oportunidade de emprego, trabalho. O cara, emprego, trabalho, aqui você tem muito mais oportunidade. Isso é um fato. Segunda coisa, Marcelo, é o contrário do outro que você falou, a melhor qualidade de vida. Certo? A melhor qualidade de vida, beleza, isso atrai a pessoa, a pessoa vem pra cá, tranquilo. Qual outra coisa? Eu vou escrever uma aqui, que eu acho que é legal colocar, certo? Eu vou explicar pra vocês. Muitos usam essa explicação, essa expressão, peraí. Mitificação da cidade. Ah, Marcelo, aposto que a palavra mitificação vem de mito, né? Exatamente, falou bonito, tá matando a pau na língua portuguesa. Marcelo, mitificação da cidade, eu não tô entendendo muito bem. Como é que é isso? Deixa eu te explicar. Pessoal, assim como eu, muitos de vocês, nós, cara, eu vou usar essa expressão, não é que nós nascemos em berço de ouro, mas a gente teve uma boa vida, teve uma boa educação, certo? Sempre tivemos contato com o mundo exterior, leitura, conhecer outros ambientes, outras culturas, certo? Isso nos foi propiciado, tal. uma coisa mais cosmopolita, uma visão maior de mundo, beleza. Mas, gente, não tem jeito. Eu não lembro qual era a minha idade, você entendeu? Talvez eu não tinha muita consciência disso, mas a primeira vez que eu saí aqui de Cuiabá e que eu desci em São Paulo, meu caro, ou no Rio de Janeiro, pode ser. O Rio tem a coisa da beleza cênica, claro, mas, gente, é um impacto, é um impacto, é uma coisa absurda. Primeiro que a hora que você chega, principalmente em São Paulo, não tem como, a hora que você está pousando lá em Congonhas, que o aeroporto é no meio da cidade, né, grosso, está lá no centro, sei lá, naquele lugar cercado e pede para tudo quanto é lado, a hora que você pousa lá, você olha na janelinha do avião que está descendo, você olha no horizonte, você não vê onde que acaba, você não vê onde que acaba, é para tudo quanto é lado, você está lá na região metropolitana, e a hora que você desce, pega o táxi, sei lá o que, vai para o seu hotel, para o que você tem que fazer, e você vai nas ruas, gente, é meia hora assim, ó, você fica embasbacado com aquilo, a pessoa que nunca teve contato com o cara, fica embasbacado, certo? Ele fica, hoje tem a coisa da globalização, claro, está tudo muito próximo, certo? Mas é você imaginar uma pessoa que nasceu lá em, com todo respeito, gente, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, e vem pela primeira vez para Cuiabá e vai no shopping, pô, ou vai no McDonald's, não que ele seja um jacu, não que ele seja um impacto que tem, a coisa do centro urbano, então muita gente cria aquele mito de que ali dá a solução para a vida dele, é a solução para a vida dele, é aquilo ali, certo? tudo, beleza? Então é esse mito de que é aqui que eu vou criar meus filhos, aqui que eu vou ganhar dinheiro, aqui que eu vou vencer na vida, pá, 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 nós chamamos isso de mitificação na cidade. Então são fatores atrativos e repulsivos que provocam, que provocam o êxodo rural, que é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Certo? Todo mundo entendeu? Beleza, então agora vamos para algumas coisas que a gente tem que entender também para poder aprofundar na parte de urbanização. Primeira delas, aqui é um conceito básico, moçada, que é o seguinte, aguinha. Vamos lá. Pessoal, é assim, alguns países, até mesmo a ONU, para definir o que é uma cidade, eles adotam um critério quantitativo. Ah, é tantos mil habitantes e tal. É uma quantidade. O Brasil não é assim. O Brasil é o seguinte, o que é cidade? No Brasil o critério é político-administrativo. Mas está no político-administrativo, político-administrativo. Para o Brasil, cidade é toda sede de município. Se não é um município, não é uma cidade. Ah, Marcelo, boiei. Boiei, boiei, volta tudo que não está legal. Então vamos lá. Pessoal, hoje tem uma discussão a isso, inclusive está na parte jurídica, está até no Supremo, porque tem uma lei do Congresso Nacional, e isso eu falei na primeira aula de características gerais, proibindo a criação de novos municípios, tá? Eu vou trabalhar com a suposição de que está tudo bem e a gente pudesse criar novos municípios. Então vamos lá. De quem que é a prerrogativa para se criar novos municípios em um estado? É da Assembleia Legislativa desse estado, dos deputados estaduais. Como que isso é feito? Isso é feito mediante a apresentação de um projeto de lei. Um projeto de lei criando um novo município, estabelecendo os limites dele, um memorial descritivo. Quais municípios que vão perder território para que esse novo município possa surgir? Aí você tem que obedecer determinados critérios, número de eleitores, papapá, número de habitantes, agora para nós aqui, se não me engano, é 5, 6 mil aqui na região centro-oeste. Você tem que fazer um plebiscito no local para perguntar para a população se ela quer se emancipar político-administrativamente. Você tem que seguir vários passos para que isso seja feito. Vamos supor que todos os passos foram seguidos. Foi feito plebiscito, a população falou que quer se emancipar, beleza, papapá. Os deputados votaram, aprovaram o projeto de lei. Esse projeto de lei foi para a sanção do governador. O governador sanciona e cria o novo município. Pessoal, a partir do momento que é criado o novo município, a sede desse município passa a ser uma cidade. Certo, Marcelo? Não estou entendendo ainda. Então, espera lá. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui para você, meu querido. Opa, perdão. Está aqui. Então, vamos lá. Pessoal, vocês me perdoem, eu vou pegar o meu aqui, tá? Tranquilo. Beleza? Muito bem, vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil. Pessoal, vocês estão vendo aqui um mapa do município de Cuiabá. O meu município, a minha cidade, certo? Cuiabá faz divisa com Rosário Oeste, com a Corizal, certo? Certo, com Jangada, com Várzea Grande, é claro. Ali não, com Santo Antônio de Everger, com Campo Verde, com Chapada dos Guimarães. Está aí os municípios que fazem divisa com Cuiabá. Pessoal, veja bem. Tudo isso aqui que vocês estão vendo nessa tonalidade cinza mais escura é o município de Cuiabá. Isso aqui é o município de Cuiabá, esse cinza mais escuro. Agora, este quadradinho amarelo e vermelho é a cidade de Cuiabá. Aí, 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 Marcelo, pessoal, presta bem atenção. Quem mora aqui numa localidade, aqui na Santa Numa, tem uma vila, uma casa. Quem mora aqui, quem mora aqui, mora em Cuiabá, sim ou não? Sim. No município de Cuiabá. Agora, quem mora aqui dentro desse quadrinho, mora na cidade de Cuiabá, que é a sede do município. Marcelo, mas como que eu sei que aí é a sede do município? É porque é aqui que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político, jurídico e administrativo. Está tudo aqui. Então, é a sede do município. Ah, peraí, peraí. Então, você está me dizendo que quem mora nesses pontinhos pretos, mora em Cuiabá, no município de Cuiabá, na zona rural de Cuiabá. Cuiabá, exatamente. Quem mora dentro do quadrinho, mora na cidade de Cuiabá, que é a sede do município. Mas, Marcelo, e como que eu vou fazer a diferenciação da zona urbana para a zona rural? Meu querido, você sabe muito bem que toda cidade tem uma linha imaginária conhecida como perímetro urbano. Dali para dentro é a cidade, dali para fora é a zona rural. Cê entendeu? Beleza? Se eu quiser dar um exemplo nosso aqui, rapidinho, desculpa mais uma vez o pessoal que está me vendo, que não é aqui de Mato Grosso, mas vocês me perdoem. Eu tenho que usar o meu referencial, vocês me perdoem. É assim, aqui em Cuiabá, nós temos uma localidade próxima aqui conhecida como Distrito de Nossa Senhora da Guia. Como deve ter um distrito aí na sua cidade também. Certo? Muito bem. É um aglomerado populacional lá. Suponha que um deputado estadual apresente um projeto de lei criando o município de Nossa Senhora da Guia. Suponha que esse projeto tramite na Assembleia, obedeça todos os passos, tudo o que está previsto na lei, os deputados votam, o governador sanciona e é criado o município de Nossa Senhora da Guia. A partir do momento que for criado o município de Nossa Senhora da Guia, aquele... Gostou da aula do super professor Marcelo Alonso, né? Pode ter certeza que é o melhor professor de geografia de Mato Grosso que existe. O melhor professor de geografia de Mato Grosso, professor, grande professor Marcelo Alonso, né? Quer continuar assistindo essa videoaula, quer fazer o curso dele de geografia do estado de Mato Grosso completasso e atualizado? Então acesse o lagconcurso.com.br que lá você vai encontrar o melhor custo-benefício. Professor, quanto custa o curso de geografia de Mato Grosso completasso? Você vai nem acreditar, apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1,00 por dia. Está certo, meus amigos? Está aí, convite feito, forte abraço, espero você. Tchau, tchau.